Olá, gente! Bom dia! 11 horas da manhã. Como sempre, nesse horário, nós estamos aqui apresentando ao vivo pra você o nosso programa Bem Na Hora. Então, bom dia! Boa quarta-feira! Quarta-feira tá aí, é boa pra você aproveitar de ensolarar, tá bonito, né? Como é que tá aí na sua região, na sua cidade? Tá legal? Está um clima gostoso, não é mesmo? Não tá nem muito calor também, tá bacana. Acho que é um clima legal. No programa de hoje, vamos mostrar o trabalho desenvolvido pelo Centrinho de Arasatuba. E que trabalho! E que trabalho, gente! Coisa linda! Coisa linda o trabalho que eles fazem. Muito bom com crianças, com jovens, com adultos, com deficiência intelectual. Tem uma galera muito do bem ajudando a devolver sorrisos para essas pessoas. E você vai acompanhar tudo aqui, tá? No programa de hoje. Então, perca, não perca. Tá muito lindo. E participe do nosso programa. Venha fazer o Bem Na Hora comigo. Assista o programa pelo facebook.com.br sbtinteriorsp ou mande a sua mensagem. Você sabe, o nosso WhatsApp é fácil. Dezoito nove noventa e sete trinta setenta e quatro trinta. Tá bom? Então, aproveite. Aliás, setenta e quatro noventa e três. Então, aproveite para mandar o seu WhatsApp aqui para a gente. Tá bom? E olha aqui, sempre a gente fala de atitudes do bem. Nós mostramos tantas atitudes do bem e legais de outras cidades. Nós falamos, outro dia teve uma aqui de Curitiba, foi muito legal. Só que hoje nós estamos trazendo uma atitude do bem aqui de Araçatuba. É verdade. Uma rede de supermercados colocou um comedouro solidário para alimentar animais abandonados e que vivem nas ruas da cidade. Que coisa, né? A nossa equipe foi conversar com o empresário que colocou a ideia em prática. Eu estou aqui, olha, ansioso para ouvir o que ele falou. Vamos lá, roda a matéria. Uma rede de supermercados de Araçatuba inovou no quesito solidariedade aos animais abandonados. Próximo à fachada da loja, um comedouro solidário foi instalado para alimentar cães e gatos que vivem nas ruas de Araçatuba. Uma forma que o empresário Fernando Campos achou para ajudar aqueles que não podem falar, mas que tem amor de sobra para dar. A ideia surgiu pelo seguinte, a gente tinha até uma casa de alguns gatinhos de rua que ficam nessa casa aqui na esquina, aqui ao lado. E sempre a gente vê um cãozinho ou um gato passando. E teve uma vez que eu vi um gatinho aqui nesse canto bebendo água na sarjeta. E eu particularmente, como gosto muito de animal, a gente queria de alguma forma ajudar. Eu estava pensando na internet em alguma coisa que eu queria fazer na parte de ração, aqui na parte do supermercado e acabei vendo essa ideia, eu achei muito bacana. A ideia do comedouro já é uma prática vista na região e em várias cidades do Brasil e do mundo. Mas o dono, que é apaixonado por bichos, acredita que se puder ser um exemplo para que outras empresas façam algo parecido, o objetivo já foi alcançado. O que a gente quer realmente é que os comerciantes aderem a isso. O que a gente quer não é que eles copiem, não é copiar, é uma cópia saudável, uma coisa recíproca. Um vai estar ajudando o outro. E quanto mais a gente tiver isso na cidade, melhor ainda e os animaizinhos que vão se beneficiarem. Nossas câmeras não registraram nenhum cãozinho se esbaldando com as rações. Mas o importante é que o comedouro solidário estará lá para a hora que a fome bater. Que bela ideia! Ô, Fernando, aplausos aí para o Fernando. Que bela ideia! Olha aí, Rona, pode aplaudir. A nossa equipe realmente não teve sorte de pegar lá uma imagem do cachorrinho ou um gatinho indo lá para comer. Mas vale muito a pena a gente divulgar essa iniciativa da empresa. A gente fala que este é o marketing do bem, não é verdade? A empresa devolvendo, de alguma forma, o bem para a sociedade. Nesse caso, o dono que é apaixonado por animais, o Fernando, pensou em ajudar, já que temos tantos bichinhos abandonados e deixados nas ruas da cidade. Os comedouros são colocados no exterior das lojas no horário de abertura às 7 da manhã e são recolhidos às 8 da noite. Para evitar que pessoas, de repente, mal intencionadas, façam algo de errado com água, com ração. Sempre tem, né? Tem que ter um cuidado danado com isso. Mas que bela iniciativa. Gostei demais. Iniciativa muito boa. Parabéns para o Fernando. Gostei, Fernando. Valeu. E agora eu tenho um recado para você que está em casa e quer ter um sorriso novo esse ano. Quem usa ponte, dentadura e está com os dentes amorecidos, sabe como faz falta ter dentes fixos, não é mesmo? Então veja agora o recado do Dr. Carlos sobre uma técnica que torna o custo-benefício de um tratamento com implantes muito melhor. Quer ver? Vamos ver juntos. Essa terceira dentição, na verdade, é um tipo de prótese dentária, que nós chamamos de prótese protocolo. Então é uma maneira mais simples de você recuperar todo o seu sorriso sem você precisar fazer implante dente a dente. Então tem um custo-benefício muito melhor e tem resultados excelentes. Eu deixei aí no estúdio uma amostra para vocês darem uma olhada de como que funciona esse tratamento aí. A prótese protocolo é para pacientes que perderam todos os dentes ou para aqueles que possuem dentes com algum dano. Essa técnica permite recuperar toda a arcada dentária com poucos implantes. Você terá segurança, conforto ao falar, mastigar e sorrir. E quem vai fazer o seu tratamento é o próprio Dr. Carlos. São 14 anos de experiência e diversas premiações. Ligue agora para agendar a sua consulta ou mande mensagem. Eu quero no WhatsApp 18982028202. Deixa eu ver direitinho aqui o tempo. 2018, vou repetir, 982022000. Então não perca tempo. Sorriso mais bonito, não é mesmo? Bom, gente. Você sabia que praticar exercício físico, cuidar da saúde também é uma atitude do bem? Verdade. É uma atitude que vai fazer bem para você. E o que você anda fazendo para mexer o corpo, para ter mais saúde? Está fazendo algo ou não? Nada? Está brincando. Está sem dinheiro? Está sem tempo? Ah, não tem desculpa. Não vale, viu? Isso não custa nada. Porque quem faz atividade física, que é de graça, vive melhor. A Viviane Santos vai te mostrar. Vamos lá para o telão. Se você tem uma vida sedentária, está na hora de mudar seus hábitos e cuidar da saúde. E não tem desculpa, viu? Se você não tem dinheiro para pagar a mensalidade de uma academia, escolha uma atividade ao ar livre, como a caminhada. Comece caminhando três vezes por semana, pelo menos 30 minutinhos. Praticar atividade física é uma atitude do bem. Então mexa-se. Mas é isso aí. Mexa-se. Está certo, gente. Aí como eu penso na sua saúde, no seu bem-estar, esse programa pensa em tudo, viu? É porque é importante praticar atividade física. A gente fala sempre aqui. Exercícios físicos contribuem para o bom funcionamento dos órgãos. Principalmente, ó, o rei deles. O rei leão. O coração. Dibilui a ansiedade. Ó, ele batendo. O estresse e a depressão. Melhora o humor. Você fica mais animado e tal. A autoestima. Verdade. Ajuda na prevenção e no controle de doenças cardiovasculares. Diabetes. Hipertensão arterial. Olha, tudo. Problemas respiratórios. Então vamos se movimentar. Vamos se movimentar. Não é mesmo? Deixa eu dar um abraço aqui. Eu falei ontem com ele. Deixa eu dar um abraço para um grande amigo, meu querido prefeito de Penápolis, meu querido irmão Celinho de Oliveira. Uma figura maravilhosa. E o Feltrin. Eu agradeço muito a receptividade que vocês tiveram comigo aí. E dizer que eles estão fazendo pela Santa Casa de Misericórdia de Penápolis um show de prêmios. Então colabore. Vai até sexta-feira, tá? Colabore. Você vai estar ajudando aí a Santa Casa de Misericórdia de Penápolis que precisa tanto. Que precisa tanto de ajuda, tá? Vai lá. Vai lá. Participe desse show de prêmios da Santa Casa de Penápolis. Uma promoção lá da Prefeitura de Penápolis. Bom, o programa só está começando. Porque no próximo bloco nós vamos mostrar o trabalho realizado com pessoas com deficiência intelectual no centrinho da Unesp de Araçatuba. Você já ouviu falar? Ah, já? É lindo, não? Ah, não ouviu ainda? Então não saiga daí. É rapidinho. Dá uma olhadinha na panela. Olha, está todo vapor aí a panela, hein? Panelinha de pressão. Está mandando bala aí. Por quê? Está cozinhando um feijãozinho. A senhora colocou aquele corinho de porco no feijão? Colocou? É gostoso aqui, né? Ah, põe uma carne seca também, tá? E aí, um pouquinho mais? Um pezinho de porco. Já vai virar feijoada, né, minha senhora? Mas que bom. Tomara que a senhora esteja preparando um feijãozinho da hora para a gente. Vamos agora para o intervalinho e eu volto já com o nosso Bem na Hora. Pois é, gente. Estamos de volta com o nosso programa com o Bem na Hora. Vou dizer para você que o carnaval está chegando, não é, Ronan? Está chegando o carnaval? Cadê a bateria? Cadê a bateria? Vamos afinando as baterias aí, porque o carnaval está chegando. Mas eu quero também mandar um abraço. Hoje eu estou mandando um abraço para essas pessoas maravilhosas que veem o nosso programa. Onde eu estive com o padre Orlando, uma fé. O padre Orlando gosta muito do nosso programa. Gosta muito. Participa. Está aqui sempre. Que bom, padre Orlando. Muito obrigado. E pelas palavras carinhosas do senhor comigo, viu? Muito obrigado com o nosso programa. E dizer ao padre Orlando que ele falou, ó, Carlos Hernandos, nós vamos fazer o carnaval com Cristo. Olha que bacana. Carnaval com Cristo, né? Alguns dias especiais para isso, né? E olha, sensacional. Abraço, padre Orlando. O senhor sabe o tanto que nós, que o senhor está aqui nesse coração, no coração de tantas pessoas. Tá bom? Bom, mas agora você vai conhecer um projeto pra lá de bacana. Eu falo muito bacana, uso muito essa palavra, mas esse é pra lá. É super bacana, vai. Desenvolvido pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, que preste atenção nessa matéria. Atende pacientes com deficiência física. É o chamado centrinho. Ele oferece tratamento dentário de graça. Ninguém paga nada pra mais... Olha só, eu vou falar esse número, se você é de casa e fala, para, Hernandês, não acredito que é tudo isso. É verdade. 400 cidades. Você sabia, não? Não sabia? Aqui em Arançatuba, no centrinho, na Unesp. Vamos ver a matéria. Roda. Há 10 anos, seu Ivanê traz o filho João Lucas para fazer tratamento no Centro de Assistência Odontológica para Pessoas com Deficiência Física. Um trabalho da Unesp, de Arançatuba, oferecido de graça. Ele, hoje, está uma pessoa normal, praticamente, mas, quando começou o tratamento, os dentes dele, a boca, tinham deformidade, era muito complicado, sabe? E, para a gente dar esse tratamento para ele, seria impossível, pelo que a gente ganha, se não fosse aqui o centrinho. João Lucas tem deficiência intelectual. O novo sorriso abriu as portas para o mercado de trabalho. E, agora, eu agradeço a equipe aqui, né, dentista, pelos aparelhos, assim, porque, tipo, assim, aqui é um lugar muito bom, né, que as pessoas conseguem mesmo ter, ajudar, né? É até emprego, né? E, agora, a gente, é, sou bastante feliz lá, né? Consegui ter minhas coisas. Então, não tenho o que falar, né? E, não é difícil encontrar mais pessoas satisfeitas com o trabalho odontológico. O tratamento aqui é bom, né? Eles tratam bem das pessoas, das crianças. Você acha que melhorou bastante? Melhorou bastante, depois que eu comecei a trazer ela aqui. Quando se trata de pacientes especiais, o atendimento tem que ir muito além da parte odontológica. Envolve também profissionais como psicólogos, terapeutas ocupacionais e até médicos. Tudo para oferecer uma assistência de qualidade. A faculdade, ela, 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 dá, presta atendimento, né, a toda a região e todos os pacientes que buscam, buscam tratamento multidisciplinar. Acontece que quando alguns pacientes caíram nas clínicas, principalmente, começou muito nas áreas, na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, eles caíram nas clínicas para extrair os dentes. Só que esses pacientes que tinham a deficiência, né, intelectual, eles não conseguiam, muitas vezes, dar andamento nos tratamentos, porque o manejo desses pacientes não é muito fácil, tá? E eles precisam ser adaptados, eles precisam ter um lugar calmo, as pessoas que eles confiam. E aí nós percebíamos que esses pacientes também, muitas vezes, eles viam carente de muitas outras coisas, não só da odontologia, mas a própria, a própria carência física, né, a debilidade física como um todo. Então, nós percebemos que, às vezes, para você conseguir atender um paciente como esse, além de todo o manejo, além de toda a necessidade odontológica, eles precisavam também dessa abordagem de por médicos, por psicólogos, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfim. A área de psicologia é responsável pela triagem, avaliação das limitações e acolhimento dos pacientes. Aqui no centrinho, pensando na parte odontológica, a gente faz uma avaliação inicial do paciente, da dinâmica de funcionamento individual, as possibilidades do paciente, as dificuldades que ele tem em âmbito físico, cognitivo, avalia as relações familiares, o suporte que essa família dá, as dificuldades familiares, de relação, como é que funciona, para conseguir contribuir para o tratamento do dentista. Então, o dentista, tendo essa visão, a gente consegue até fazer algumas adaptações de manejo no consultório odontológico. Na terapia ocupacional, Ana Rita tenta ajudar os pacientes, criando meios de adaptação para que a higiene bucal fique sempre em dia. Então, aqui eu faço a avaliação. Se o paciente consegue pegar na escova de dente, fazer a preensão e trazer até a boca para fazer o movimento de higienização. Se ele consegue fazer isto, a gente orienta toda a parte correta da higienização bucal. Se ele tem dificuldade de aprender a escova de dente e trazer até a boca, a gente utiliza de alguns recursos terapêuticos, como engrossar o cabo da escova para facilitar a preensão, o uso de dedeiras para facilitar a higienização, principalmente da parte de trás, onde o paciente tem mais dificuldade. E se ele não consegue realizar a higienização, o cuidador que vai realizar também tem dificuldade, porque ele tem um reflexo de mordida, então ele trava a boca, ele morde o dedo do cuidador, morde a escova. Então, a gente utiliza essas dedeiras para facilitar a abertura e o movimento de higienização aqui. Olha só, gente, que técnica, não? Que técnica. Olha que projeto fantástico esse. Deixa eu aplaudir. Pode aplaudir já, Renan? Mas aplaudir a... quem mais? A todos que participam, a Alessandra, a Marisa, a Ana Rita. É verdade, a doutor Osmarco Og, meu querido, um grande amigo. Que projeto lindo esse da Unesp, que projeto lindo. Fico muito feliz em saber que vocês fazem esse trabalho tão bom. E sei que essa equipe é fantástica para fazer a diferença nesse momento, né? Aí eu fico imaginando aqui comigo, como é que vai ser? Quem é que bolou isso? Quem é que falou? Olha, eu tenho um projeto que vai atender. Quem é? Quem é? Estou tão curioso. Sabia que nós vamos... Olha só, essa que eu vou falar. Sabia que você vai ficar sabendo no próximo bloco? Quem é que montou esse projeto? É verdade. Eu estou curioso para saber. Você vai saber também. Daqui a pouco aí em casa, tá? Bom, mas está chegando a hora de voltar às aulas. Então traga a sua lista de materiais para o Super Mufato. E aproveite para economizar muito. No Mufato, você encontra ofertas imbatíveis. Muita variedade. E ainda pode parcelar toda a linha de material escolar em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. E eletro em 15 vezes sem juros no cartão Super Mufato. Que moleza, hein? Veja só. Toda terça e quarta tem feira show de frutas e verduras do Mufato. É preço baixo ainda mais baixo. Vem! Limão, 47 centavos o quilo. Farinha Globo, 1 quilo, 1,58. Açúcar Colombo, 5 quilos, 6,48. Queijo Mussarela Peça Pedaço, 12,90 ao quilo. Sabão Tixan 2 quilos, leve 2 ou mais, 8,49. Papel Cotton, leve 32, pague 30. No Clube Fato, 26,98. Mufato, é barato mesmo. Quanto oferta boa! Volta às aulas Mufato, uma lição de economia. Então aproveite, corre, corre para o Mufato. Mufato, você sabe, faz bem feito. Bom, mas agora quero voltar a falar do Centrinho. Lembra que eu comentei agora há pouco, falei, olha, nós vamos conversar com quem sabe como é que foi esse projeto. Que é a Nancy dos Santos Pinto Ferreira. Ela é filha do fundador do Centrinho e muito emocionada. Bom, até eu estou emocionado para saber da história. Falou da continuidade do trabalho e deste homem que montou este mega projeto. E também com a Alessandra, que volta para falar sobre o sentimento de trabalhar com algo assim tão especial. Porque é especial mesmo, gente. Vamos ver? O Centrinho foi fundado por Raí do Santos Pinto. Em 2018, a unidade completa 34 anos de existência. Durante esse período, o atendimento, que chega a 50 por mês, foi sendo cada vez mais ampliado. Passando a valorizar também a prevenção. Nem todo caso é caso de extração. Pelo contrário, se nós tratarmos os dentes dessas pessoas antes de chegarem às condições de ter que extrair, eles poderiam ter um restabelecimento da saúde bucal, mas com os dentes na boca, com o sorriso. Então, foi necessário realmente a contratação de muitos outros profissionais, clínicos gerais, para dar essa abordagem multidisciplinar e também dentro das especialidades na odontologia. Como filha do fundador, Nancy aprendeu a admirar o trabalho desenvolvido no Centrinho e luta para que o local continue crescendo. Agora, eu como filha, é o outro lado, né? Então, como ele trabalhava muito, eu sentia falta, né? Da parte pai. Então, eu falei que Deus foi generoso, porque ele me colocou aqui, para eu poder vivenciar e saber o quão maravilhoso isso é e o quanto que eu posso fazer pelos pais dos pacientes, pelos pacientes, né? Você poder ajudar os pacientes, mas a maneira que você está ajudando, você se sente, assim, completamente em êxtase, porque, na verdade, você faz um bem maior para você e não para eles. Você levar a saúde bucal para pessoas com deficiência é o mesmo que a gente está na ponta de tudo aquilo que a gente tem, né? Na contramão de toda a história, vamos dizer assim, que a vida dessas pessoas é bastante sofrida, Então, a gente está na contramão da gente querer proporcionar uma melhora de qualidade, um sorriso na vida dessas pessoas, né? Então, melhorar a qualidade. Então, a frase, né? Uma frase curta. Para mim, é a missão de vida e profissional para o restabelecimento da saúde bucal brasileira. Pois é, gente, eu já elogiei todas essas pessoas que trabalham no Centrinho, que são maravilhosas, mas a gente tem que fazer um elogio especial ao pai da Nancy, né? O pai da Nancy, doutor e professor Rui dos Santos Pinto, que bolou isso aí, que falou, olha, isso já faz o quê? Trinta e quatro anos? O Centrinho existe há trinta e quatro anos. Não é brincadeira, não. Há trinta e quatro anos prestando esse serviço. Tomara que continue por muito tempo. Tem muita gente precisando desse serviço. Até de quatrocentas cidades. São cinquenta atendimentos diários. Então, gente, é fantástico, né? Que projeto. Professor Rui, aplausos. Dona, pode aplaudir. Pode aplaudir. Emocionante esse projeto. Emocionante esse projeto. Bom, de repente você fala, terminou o programa, Hernandes? Para. Não, não acabou, não. Você acha que acabou? Não, pé na hora e continua. Ele não cansa de dar notícias boas. A gente vai dar uma notícia legal agora. Eu quero só fazer uma pergunta. Você já imaginou, Dodô Dedé? Eu quero que vocês pensem nisso. Eu sou deficiente visual. Aí eu tenho que tomar um ônibus para ir, não sei aonde lá, num bairro tal. E não enxergo. Como é que eu faço? Eu tenho que sair perguntando, não tem? Perguntar para um, para outro. Falar. Escuta, o ônibus que vai lá para a vila, não sei o quê, para o bairro, saiu, não saiu? É esse que está chegando? Eu tenho que perguntar. Agora, olha só. Tem um aplicativo criado por estudantes brasileiros que está ajudando pessoas com deficiência visual a identificar um ônibus. Você está vendo as fotos. sem ter que passar pelo constrangimento de ficar perguntando para outras pessoas que estejam na parada. Está ali e fala, ó, para onde vai e tal. É o Bus ID, desenvolvido por alunos de engenharia da computação da Universidade Federal do Pará. E ele funciona sem conexão com a internet. Basta o usuário abrir o aplicativo e apontar em direção ao ônibus, a uma distância, sim, aproximada de 10 metros. Aí ele identifica e diz, por um sistema de voz, para onde vai aquele busão. Olha só, a ferramenta tem recursos de visão computacional. E ela identifica o código que tem ao lado do ônibus e associa a linha do ônibus que tem na base de dados. Por enquanto, o Bus ID funciona apenas na região metropolitana de Belém, no Pará. Mas a ideia é levar para ajudar pessoas com deficiência visual em todo o Brasil. E claro que nós, aqui do Bem na Hora, já estamos aqui na torcida para que essa ferramenta vire mundialmente. Porque é boa pra caramba. Gostei demais. É programa que descobre as coisas, hein? É bom por causa disso, né? Você fica sabendo das coisas, o bem que a pessoa está fazendo por aí. Cada pessoa que são abençoadas por Deus, né? Para realizar um trabalho tão bonito. GT, estou indo embora. Estou indo embora. Ah! Deixa eu dar um recadinho legal. Você sabia, você fala isso? A vida é passageira. É passageira assim como a dor. Bela como o amor. Simples como eu. Importante como você. Por isso, lute, perdoe, ame, conquiste, aproveite cada segundo. Se você tiver que escolher entre ser feliz ou ser importante, escolha ser feliz. Porque importante você já é. Pense. Pense. Só para as pessoas importantes para você. Passe isso. É muito bom. Abraço, gente. Bom dia para todos. Está chegando o Marcelo. E quando o Marcelo chega, você sabe, tem notícias e notícias de toda a nossa região. Nosso Marcelo Casagrande com o SBT Interior. Logo após, a Mira Filizola com o SBT e você. Até. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.